Ahá, te achei sua câmera maldita, fugiu de mim ontem, só porque eu tirei um no de mil Que se dane, hoje nós vamos falar da capa Marginal Metal, o novo álbum do Face Fear Vem comigo Pois é pessoal, hoje a gente veio para falar da capa Marginal Metal, o novo álbum do Face Fear Se ligue aí Bom, aí vocês dizem aí nos comentários o que vocês acharam Se achou legal, muito bom, se achou ruim, muito bom também E é isso aí Eu nem vou muito me estender sobre essa situação, porque a mensagem está bem clara aí na capa Se você não se informar, se você não questionar, vai se ferrar e vai levar um montão de gente junto com você Para o mesmo buraco Não está puxando sardinha para lado de ninguém aí Aí só está mostrando uma realidade Sacou? A capa foi feita pelo grande Eduardo Tura, que também fez a capa do nosso álbum anterior, o Anna Jansen Aí ele fez capa para as outras bandas, como o Ryder Chegou a fazer também para um símbolo da banda Xamã E a capa ficou sensacional, como todos os desenhos que ele faz, que sempre ficam bons E o cara é muito bom E agora eu vou deixar o Eduardo aí com vocês para ele falar sobre um pouco o processo que foi a criação da capa E tudo mais Valeu e até a próxima Saudações galera, meu nome é Eduardo Tura, faço ilustrações Marginal Metal, o novo álbum da banda carioca Facing Fear Onde eu tive a oportunidade de trabalhar na arte para a capa desse novo trabalho da banda Uma arte bem objetiva, uma arte que possui uma grande conexão com o título do álbum E com todo o conteúdo musical desse novo trabalho da banda Espero que vocês curtam essa ilustração Convido a vocês a conhecerem Marginal Metal É um álbum fantástico, o Heavy Metal na sua mais pura essência Finalizando, eu convido a vocês a acompanharem até o final desse vídeo Onde eu vou estar demonstrando um pouco do processo da ilustração Muito obrigado e um forte abraço Onde eu vou estar demonstrando Ahá, te achei! Bora fazer vídeo, vem cá, bora fazer vídeo, vem cá